Em nossa última temporada, fomos campeões da Sul-Americana, e nesta temporada disputaremos a Libertadores. Tendo agora alguns de nossos objetivos e regras sendo completos, a série está se encaminhando para o seu fim. E esse é o De Volta à Elite com o Santo André. Para acompanhar os vídeos do canal, deixe seu like, se inscreva e vambora para o vídeo. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal. E, bom, dessa vez aqui, De Volta à Elite com o Santo André, galera. Bom, na última temporada e no último episódio, a gente ganhou a Sul-Americana, pessoal, e acabamos conquistando a vaga para a Libertadores nesta temporada. Vamos dar uma olhada aqui no time. O Rigoni desceu bruscamente de nota, né? Cristiano aqui também. E, bom, vamos ter que dar uma melhorada aí no time, né? Galera, recebemos aqui uma proposta pelo Cristiano. Cara, assim, não vale muito a pena vender ele, deixar ele aí para compor elenco, né? Então, já recusei a proposta aqui. E tem jogo aqui com o São Paulo. Vamos simular esse jogo aqui, tá? Inclusive, o São Paulo, a gente praticamente todo ano pega ele na fase de grupo aí do Paulistão. E a gente ganhou, mano. Cara, o time do Santo André está um absurdo de lindo, cara. Recebemos propostas aí pelo Denilson Júnior. E, galera, vou estar aceitando isso aqui, a proposta pelo Denilson Júnior, tá bom? Os 350 mil que vai ser muito útil para a gente. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para as contratações que a gente for fazer depois do Paulistão que eu vou pretender ganhar, entendeu? Então, aí a gente vai ganhar mais uma graninha, né? E ainda tem, na verdade, a Supercopa lá contra o campeão da Libertadores, que é mais um título aí que a gente pode estar ganhando dinheiro para essa temporada. Então, eu vou fazer as contratações depois desses jogos, tá, pessoal? Então, lá. Então, vamos lá. Vamos contra o São Bernardo aí. Time completasso. Capitão Nascimento aí, dobletão dele, Danilo Lionel Messi, 4x0 em casa. Líderes absolutos, né? Contra o Mirasol agora. Vamos, Dalí, minha gente. E Santo André tomando de um... Opa, empatamos, beleza. Invictos ainda, né? E, bom, praticamente já classificados, né? Galera, eu vou estar trazendo aqui o Bento do Atlético Paranaense por 3 milhões aí para a gente. Galera, eu vou estar vendendo aqui, tá, com essa contratação. Rodrigo Pereira está nos rendendo aí 428 mil. Então, vamos lá, galera, para cima do Atlético Mineiro aí. Jogo válido pela Recopa Sul-Americana. Primeira partida aí em casa, né? Então, vamos lá, Santo André. Lá vem nós. 10 minutos de jogo. Bola com Alex Mendes aí na ponta direita. Alex Mendes vai tentar encobrir o goleiro num lance absurdo, minha gente. E a gente vai abrindo o placar. Aos 10 minutos de jogo, lá vem o Santo André, aos 12. Bola com Capitão Nascimento. Tirou do goleiro bonito. Chutou e agora o Santo André vai fazendo 2x0. Aos 12 minutos de jogo, minha gente. O que é isso? Começamos bem a partida. Vamos manter assim. E vamos ampliar o placar, minha gente. Lá vem o Atlético Mineiro. Aos 30 minutos de jogo. Erikson calcado aí, fazendo 2x1. Mas o Santo André ainda está na vantagem. Vamos lá, vamos ampliar. 38 minutos de jogo. Bola com Joaquim Sousa, que vai passar para ele. Capitão Nascimento livre. Livraço. Tentando tirar do goleiro para fazer o chute. Capitão Nascimento. 3x1 o Santo André em cima do Atlético Mineiro. Vamos lá, vai começando o segundo tempo agora. E lá vem o Santo André. Aos 49 minutos de jogo. Bola com o Marcelo Creus numa cobrança de falta. Para fazer o 4x1, minha gente. O Santo André está goleando novamente o Atlético Mineiro. O galão, né? O galão da massa. Adriano Souza descontando aí para 4x2. Na última temporada a gente teve um jogo que foi praticamente esse placar, né, pessoal? Vamos lá, vamos segurar as pontas. Se a gente conseguir mais um ataque, vamos lá para cima deles. 79 minutos de jogo. Ô goleirão, eu te contratei. Cara, para te fazer defesa. Não ser driblado aí pelos marcadores. É 4x3 o Santo André em cima do galo. Vai terminando aí. E meu amigo, é um placar assim complicado. Lá vem o jogo da volta. Será que eu estou pronto para o jogo da volta, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no time. Tá? Gravem bem. Pode ser aí nosso segundo título internacional, né, galera? Então vamos lá, Santo André. Vamos lá, time. Vamos lá. Segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra o galo. É fora de casa. Lá vem eles. Um minuto de jogo. Bento na defesa. Boa, Bento. Vamos lá. Vamos fazer um aí. Já vamos abrir o placar. para ficar na vantagem mais do que nunca, né? Primeiro jogo 4x3, né? Bem disputado. Eles conseguiram recuperar. Eles estavam perdendo de 4x1. Mas lá vem o Santo André. 36 minutos de jogo. Bola com Danilo que vai avançando. Vai dar o tirambaço na defesa do goleiro Nátal Afasta. Meu amigo, quase entrou essa bola. E se entra essa bola, o Santo André ia vir boladaço mais do que nunca. E lá vem o Santo André. 51 minutos de jogo. Bola na ponta esquerda com o Alan Branco. Quase perdendo a bola. Alan Branco aí procurando algum parceiro para encontrar o passe. Vai puxando para dentro aí na jogada individual. Está complicado o passe. Calmou, calmou. Vamos lá. Alan Branco. Passou para ele. Wellington melhorando que vai passar para o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, eu já disse, pessoal. É brabo. E ele passa para Danilo. Danilo é outro bolado. Chegou aí para o Santo André na última temporada. E tem feito sua parte. Mas... Está complicado aqui. Olha essa defesa do Galo. Mano. Estou fugindo daqui. Está ligado, meu irmão? Vamos fazer aqui. Quase. Quase. Quase fizemos, galera. Meu amigo. Foi complicado. Está ligado? Vamos lá. 57 minutos de jogo. Bola aí com o Galo. Vai avançando. Defendi. E o goleiro Bento na defesa para garantir o 0x0 no placar. 68 minutos de jogo. O placar de 0x0. Lá vem o Galo aos 70. Bento na defesa. Bento já valeu a tua contratação, Bento. 73 minutos de jogo. O time está cansado. Mas fazer o quê, né? Boa, boa, boa. Rafael Pereira para o gol do Santo André, galera. 73 minutos de jogo. O Santo André vai ganhando de 1x0. E no placar agregado 5x3. Minha gente vai terminando a partida. O Santo André, galera, é campeão da Recopa Sul-Americana. Meu amigo, meu irmão, minha gente, minha galera, meu povo. O que é isso, Santo André boladaço absurdo? Galera, vamos contratar aqui o Wendel Minorelli. Corrijam-me se eu estiver errado, mas ele já passou aqui pelo clube, né, galera? Eu posso dar uma olhada depois, né? Mas eu não tenho essa certeza, assim, total. Galera, com essa grana aí que a gente conseguiu, estarei trazendo aqui Guido Rodrigues, tá? E como ele é um estrangeiro vindo de um time de fora, a gente tem que pagar o dobro do valor. Na verdade, deixa eu só ajeitar aqui que é 60. E a gente vai pagar 1 milhão e 60. Aí, pelo Guido Rodrigues. Então, vamos lá. 1 milhão e 60 sendo descontado do nosso cofre. Galera, vou estar vendendo aqui também Cristiano Silva, ok? Nos rendendo um valor de 158 mil. Vou vender aqui nosso zagueiro Denis Santos, ok? Nos rendendo aí 258 mil. Bom, a princípio vai ser esse nosso time aí para a temporada. Se a gente ganhar o Paulistão, a gente vai ganhar mais uma grana. E aí, talvez tenha mais contratações, tá, pessoal? Mas, assim, é um time muito melhor que os da última temporada. Então, vamos lá para cima do São Bernardo aí. Santo André fazendo uma goleada de 3x0. 4x0 fora de casa. Olha só, minha gente. Santo André dominando aí a fase de grupos. Vamos lá para cima do Mirassol. Nosso time reserva. Quer dizer, meio misto, né? Reserva, reserva. A gente nunca tem totalmente reserva. E a gente empata 0x0. Fomos ultrapassados pelo São Paulo. E agora, sim, jogo contra o São Paulo, pessoal. Time completasso para cima do São Paulo. A vaga já está garantida aqui, né, galera? Estou até pensando se eu simulo o jogo. Galera, vou simular esse jogo aqui. Capitão Nascimento vai fazendo 1x0 para nós. E Jonas Toral empatando. E a gente passa em segundo colocado. E agora, jogo contra o Palmeiras. Vamos jogar esse jogo aí. O time está todo descansado tranquilamente para jogar essa partida de quartas de final contra o Palmeiras. Então, vamos lá. Lá vem o Santo André aos 3 minutos de jogo. Bola aí com o Wendel Minorelli. Rapaz, vamos lá. Puxou. Vai puxar mais um pouquinho. Vai chutar o Wendel Minorelli aí. Fazendo o seu primeiro gol aqui. Com a gente jogando. E a Tuesta aí vai driblando o goleiro e fazendo o gol. 1x1 aos 5 minutos de jogo. Galera, 5 minutos de jogo. Já saiu 2 gols. Já está tudo igual no placar. Lá vem o Palmeiras. 16 minutos de jogo. Afasta aí o zagueiro. E Alan Branco tira no rebote a bola que estava com o Veron. Meu amigo, que sorte que a gente teve. Bento aí no rebote fazendo uma defesa já caído, né, mano? Ai, meu Deus. Eu tirei a bola do zagueiro. E o Hugo Fernandes vai fazendo a virada do Palmeiras. Aos 21 minutos de jogo. Lá vem o Palmeiras. Rafael Navarro fazendo aí Palmeiras 3x1 em cima do Santo André. Mas a gente está em casa. Aqui é Santo André. A gente já ganhou a Recopa Sul-Americana. Vamos mostrar a nossa força. Vamos fazer essa virada em a gente. E vamos ganhar esse paulistão. Então vamos lá. Não, é contigo, goleira. Hum, Rafael Navarro fazendo o Palmeiras 4x1 em cima do Santo André. Ô, jogo, a gente está em casa, né, cara? Vamos facilitar, né? Vamos dar mais chances. A gente só atacou uma vez, né? Eu vou ficar bolado, mano. Vamos lá. 60 minutos de jogo. Placar é de 4x1 Palmeiras em cima do Santo André. Não parece o mesmo time aí que ganhou do Galo. E vai terminando o jogo. 80 minutos mais uma chance do Palmeiras. É, galera. Virou passeio. Dentro na defesa aí. E vamos lá. Vai terminando o jogo aí. E o Santo André é desclassificado aí do paulistão. Mas, assim, dito que a gente ganhou ali. Muito bom o time, tá, pessoal? Bom, pessoal. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. E agradeço a quem assistiu a gente. Se vê na próxima. Deixe seu like. Se inscreva. Fui, galera. Tchau. Tchau. Tchau.